Fala galerinha que acompanha o canal Olho no Olho, tudo beleza? Maravilha, maravilha mais uma vez aqui com vocês. Eu sou Fabrício Galvani, é um prazer imenso ter vocês aqui com a gente e muitas pessoas que acompanham aqui o nosso canal sabem do meu trabalho, que eu já trabalho com lubrificantes há muitos anos aí, na área de manutenção automotiva, na troca de óleo, e tenho percebido a mudança do pensamento dos proprietários de veículos quando o assunto é troca de óleo e troca de filtro. Antigamente era comum aquela rotina, troca sim, troca não, do filtro de óleo, algo muito ruim para o motor. Então o pessoal teve essa mudança de percepção, uma ótima mudança por sinal, que passaram a fazer a manutenção correta, que é a troca de óleo e filtro de óleo. Porém, nesse vídeo eu quero falar com vocês aqui com respeito à manutenção de um outro filtro, tão importante quanto o filtro de óleo, que é o filtro de ar. O filtro de ar é um elemento filtrante essencial para a vida útil do motor do seu veículo. Muita gente acaba deixando de lado, em segundo plano, a manutenção desse filtro, não fazendo a substituição dele no tempo correto. E quero deixar ainda aqui para vocês uma super dica com respeito àquela história, para acabar de vez com essa história de bater um jato de ar no filtro sujo, galera. Então se você quer continuar com a gente, quer saber essas informações, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like maroto, isso ajuda bastante a divulgação do nosso canal, e continue com a gente até o final do vídeo para pegar essa super dica, beleza? Antes de mais nada, galera, a gente tem que comentar aqui com vocês com respeito à importância da substituição do filtro de ar do motor, exatamente. Muitas vezes os proprietários não conhecem que o motor, que o veículo dele, possui um filtro de ar que filtra o ar para o motor. Muitas vezes o pessoal gera confusão pensando que esse filtro, o filtro do ar, que ele respira lá dentro da cabine. Mas não, esse é o filtro de ar do motor, existe o filtro de ar de cabine também. Mas aqui a gente está falando exclusivamente desse menino aqui. E é de suma importância a substituição desse filtro no período recomendado. Por quê? Esse filtro é o grande responsável por evitar que qualquer tipo de contaminante externo entre para dentro do motor. O motor roda em ambientes diversos e você não sabe o que você vai encontrar em nível de poluição, diversos tipos de partículas. E o motor vai admitir essas partículas e essas partículas devem ficar retidas no filtro de ar. Garantindo assim o quê? Um fluxo de ar limpo e numa quantidade ideal para que ocorra uma queima equilibrada de combustível. Evitando assim desgastes prematuros das peças móveis, assim como também até possíveis travamentos de motor. Se você não trocar o filtro de ar no período correto, você pode sofrer um dano muito grande, um prejuízo exorbitante. Pergunta que muita gente vai fazer, com certeza, pessoas que estão vendo o vídeo aqui pela primeira vez no canal ou desconhecem a existência do filtro de ar, quando que eu devo trocar o filtro de ar, Fabrício? Bom pessoal, o filtro de ar, regra básica, você vai seguir a recomendação do manual do fabricante. Lá consta o período de troca correto, em termos de quilometragem. Você vai seguir essa recomendação, se indicar 10 mil você troca com 10, se indicar 20 mil você troca com 20. Porém, obviamente, existem algumas exceções, porque muitas vezes você não sabe em qual ambiente você vai rodar. E o ambiente externo é o grande influenciador da vida útil deste componente. Então, se você roda em estradas poerentas, trânsito congestionado, tráfico intenso, ambientes em que vão saturar de forma mais rápida a vida útil deste componente. Então, se você roda nesses regimes, você tem que estar fazendo substituições, às vezes até antes do período indicado lá no manual, ele vai estar informando para você, em vez de 10 mil com 5 mil. Ah, Fabrício, mas eu rodo misto, como que eu vou saber quando que eu tenho que trocar? O motor vai apresentar alguns sintomas para você, meu amigo. É isso aí. Alguns sintomas que ele pode apresentar, que é um dos principais indicadores de filtro saturado, você vai pegar um filtro no estado desse daqui, com o seu motor provavelmente, é o aumento do consumo de combustível. Como você não tem um fluxo de ar adequado para queima equilibrada do combustível, você passa a ter o quê? Uma queima irregular e um consumo a mais de combustível. Assim como também outros sintomas são indicativos de filtros saturados, assim como esse. No caso, fumaça negra de escapamento, aquecimento do motor, um aquecimento superior das peças do motor. Então, são indicativos para que você faça uma substituição antes daquela prevista, conforme manda a regra do manual, conforme manda o fabricante. Outro exemplo que eu queria trazer aqui para vocês é com respeito a uma situação que acontece frequentemente. Você vai trocar o óleo do seu carro, obviamente, já vai fazer uma verificação do filtro de ar. E muitas vezes o filtro de ar, aparentemente, às vezes ele está até em um estado mais limpo do que esse daqui. Digamos que ele esteja um pouco mais claro, não tão sujo quanto esse daqui. A coloração do papel não quer dizer nada. Por quê? Você tem que respeitar a recomendação do período de troca do filtro de ar em quilometragem também. Ou seja, se lá indicou 10 mil o período de troca desse filtro, você está com 10 mil quilômetros rodado. E não quer trocar o filtro porque você olhou nele e falou assim, ah, ele parece que está limpo. Você está esquecendo de um fator que não aparece aqui na história. Qual que é esse fator, Fabrício? É os gases da queima do combustível. Eles agridem o papel, consequentemente, eles saturam, contaminam esse papel, reduzindo a vida útil dele. Ou seja, o fabricante testou e aprovou, o fabricante do veículo testou e aprovou. Esse período que o filtro vai aguentar é a vida útil dele. Então, não tente prolongar a vida útil do filtro de ar do seu veículo, porque senão o prejuízo vai ser seu. Ou seja, o motor vai ter grandes prejuízos em desgaste, aquecimento das peças, aumento do consumo de combustível, entre outros fatores mais que a gente comentou aqui anteriormente. E agora eu quero deixar aqui para vocês uma dica aí para acabar com essa história de bater jato de ar no filtro sujo. Você chega lá para trocar o filtro de ar, e o trocador, o cara do posto, chega lá e fala assim, eu vou limpar seu filtro e bate um jato de ar legal no seu filtro, tira aquela poeira superficial que está ali e você, sorridente, sai feliz pensando que economizou uma graninha. Galera, não pense dessa forma. Vou deixar aqui algumas imagens para vocês verem e eu acho que esse tipo de profissional que faz isso, primeiramente, ele foi mal orientado e ele não sabe o prejuízo que ele está causando ao motor do seu cliente. Exatamente, porque ao fazer isso, ele está colocando, sabe o que lá, em vez de um filtro de ar, lá no habitáculo do motor do seu veículo, ele está colocando uma peneira. É isso aí, porque o filtro de ar, depois que você bate um jato nele, meu amigo, ele abre os microporos, porque o filtro de ar, galera, ele é composto de papel, né? E nesse papel, ele tem microporos que a gente não consegue enxergar a olho nu, somente com o microscópio, para você ter uma noção do que é a trama desses filtros, ou melhor, a trama desse papel, né? Que vai garantir a eficiência de filtragem, e consequentemente, mais vida útil, uma queima irregular do combustível, e por aí vai. Então, meu amigo, você vai perder, e muito, ao fazer isso, deixar alguém bater um jato de ar no filtro de ar do seu veículo. O filtro está saturado, está sujo, meu amigo, deu a quilometragem, troque, tá? Não exite, não faça economia com a troca do filtro de ar. Vou deixar algumas imagens aí, para vocês estarem vendo, como que fica, né? Umas imagens exclusivas que eu consegui, uma imagem ampliada em 250 vezes, no microscópio, e vocês vão estar vendo lá, o filtro de ar novo, e o filtro de ar usado, que foi soprado. Você vê que na trama do filtro de ar usado, que foi soprado, você está vendo pontos brancos, esses pontos brancos, são os microporos que abriram, foi rasgado, digamos assim, esse papel. Então, isso, meu amigo, vai te dar um prejuízo lascado. É, você não está vendo, é o presente de grego, né? O trocador te deu um presente de grego, o cara do oposto. Foi soprar seu filtro de ar, e acabou com ele. Então, meu amigo, não faça economia, ao fazer a manutenção do seu veículo. Chegou a hora de trocar, deu a quilometragem, troca, sem medo. Porque o seu motor vai agradecer, e você vai ter um desempenho muito superior. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa super dica. E olha lá, hein, galera. Nada de bater jato de ar em filtro velho. Troque o filtro. Beleza? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri